Música Recordar e ver diretamente na São Paulo Aqui no Distrito das Campeãs A nossa apoteose Vou falar com ele, Mestre Molenza Da Cadência da Vila Vila Maria, quarta colocada no Carnaval 2019 Primeiramente Mestre Muito obrigado, é uma honra Fala pra gente como que foi O treinamento com essa bateria Que você vem com a bateria na mão Você tá aqui brincando, de boa, tranquilo Eu acompanho, seis anos Você vem na frente da bateria, você vem tranquilo Não passa a gente aí brincando, esse ano novamente Bom, abraço a todos aí Do Recordar e Viver, grandes amigos aí A gente tem um pilar muito forte Dentro da nossa bateria, que é a formação Dos ritmistas Então a gente tem um projeto social, dentro de diversos Projetos que a nossa escola tem Que é a de formação de novos ritmistas E a gente tem em média por ano, mais de 500 alunos Esses alunos possibilitam que a gente Possa fazer um trabalho de base De fundamento E isso fortaleça Tanto os que querem entrar Quanto os que já estão Cria aquela concorrência sadia De, opa, eu preciso ensaiar mais Preciso aperfeiçoar Senão eu vou perder o meu lugar Pra quem tá chegando E todo ano quem tá chegando Tem oportunidade Porque a gente tem a média de pelo menos 30 novos entrantes aí dentro da bateria E a gente ensaia bastante A gente começa o trabalho cedo Ensaia no Fundamento Ensaia nos arranjos E a gente vem brincando por isso Porque o trabalho tá feito A bateria não é aquela coisa De pegam dali, pegam daqui Todo mundo é da escola Quem não foi formado na escola Abraça o trabalho E hoje é apaixonado pela Vila Maria Como eu Que não Cresci dentro da escola Mas fui pro meu sétimo carnaval Então hoje eu sou um apaixonado Pela Vila Maria Pela escola de Sama Pelos seus projetos sociais Pela minha bateria Pelos meus irmãos que estão aqui Então a gente se tornou uma família E a gente vem e faz o que tem que fazer A bateria é muito bem ensaiada E a gente agradece os elogios A energia é positiva Isso favorece a fé É muito grande Nossa Senhora tá sempre com a gente Espero que Deus continue nos abençoando Porque a gente trabalha pra caramba Corre pelo certo E na avenida a gente vem tranquilo Sem correria Aquela namoralzinha mesmo Esse ano A bateria do Vila Maria Cadência da Vila Está concorrendo Ao prêmio Recorrer a Viver Carnaval do 19 Que começa a votação Segunda-feira Então pede voto pra galera Tamo aqui nessa madrugada de sábado Pessoal a partir de segunda Começa a votar Pô, felicidade aí ser uma das indicadas A gente sabe a concorrência aí Tem algumas grandes baterias Outras ainda estão aí se aperfeiçoando Quem quiser votar na gente de coração Achar que a gente faz um bom trabalho aí Que a gente vem, sai e faz o que tem que fazer Aqui votem na gente aí Mas tem que votar na melhor bateria mesmo Escutem os áudios Escutem os vídeos Não vota aquela coisa Ah, porque eu sou Vila Maria Porque eu sou Escola X Vote na que você acha melhor mesmo Acho que o prêmio tem que ser pra melhor E não pra maior torcida Mas é uma forma aí de premiação Tá tudo certo Os áudios estão aí Os vídeos estão aí pra vocês verem Escutem aí os vídeos Os áudios As baterias indicadas Se vocês acharem que a gente fez um bom trabalho Votem na gente Não vou ficar pedindo voto pra Entrar lá Duas, cinco vezes A mesma pessoa votar não Escutem aí o nosso trabalho E se achar que é a gente A gente vai lá buscar com muito carinho E eu vou guardar com muito carinho O resto da minha vida aí Pode ter certeza Recordar e ver Diretamente com São Paulo Porque a melhor escola de samba É a sua A gente vai lá buscar com muito carinho Olha só Tchau.